E Ronda, E Guaxinim, Escobar, Valeu Mano Bob, E Cangaceiro, Favela Pentecoste, Conexão A só do Comando Vermelho, São Luís do Curu Vermelho, Os Amigo Entrou Quebrando Tudo, Aê Morador, Rapaz Reino O Ronda e o Guaxinim, a GDE não esquece, Investe na guerra, a família, a CV só cresce São Luís do Curu, Entramos Quebrando Tudo, GDE, Correndo Bem, Aremão Pulando Quem tá de frente é o W ou N Vídeos, tem que respeitar Fuzil na bandoleira, tacando na direção, Bala na bala, tá ruim de peitar menino Comando Vermelho, Pentecoste é só bandido, 2S o Bob, o Grande o Cangaceiro De presente por roda, São Luís tá no vermelho, linha de frente, nós vem representando Porque é questão de honra, o Ceará todo comando Mais uma no mapa que os amigos vermelho, São Luís do Curu, morador a paz chegou Se o papo é guerra, nós invade pra ficar, Talibã e o capital tão sem casa pra mora Mais uma no mapa que os amigos vermelho, São Luís do Curu, morador a paz chegou Se o papo é guerra, nós invade pra ficar, Talibã e o capital tão sem casa pra mora Mais uma no mapa que os amigos vermelho, São Luís do Curu, morador a paz chegou Se o papo é guerra, nós invade pra ficar, Talibã e o capital tão sem casa pra mora O Ronda e o Guaxinim, a GDE não esquece, investe na guerra, a família sempre só São Luís do Curu, entramos quebrando tudo, GDE correndo bem, alemão pulando o muro E o Escobar, que é pura disposição, Fuzil na bandoleira, tacando na direção Bala na bala, tá ruim de peitar menino, Comando Vermelho, Pentecoste é só bandido 2S, o Bob, o Grande, o Cangaceiro, De presente pro Ronda, São Luís tá no vermelho Linha de frente, nós vem representando, Porque é questão de honra, o Ceará todo comum Mais uma no mapa que os amigos vermelho, São Luís do Curu, morador a paz chegou Se o papo é guerra, nós invade pra ficar, Talibã e o capital tão sem casa pra mora E WN Vídeos, é nós que tá, é nós que predomina em Fortaleza Tchau Tchau